Chegou novidades na nota de atualização do servidor chinês, teremos aí três novidades, teremos aí um buff no nosso gestalt, então se você já estava gostando dele, vai gostar ainda mais, se você não estava gostando dele, eu acho que você não vai gostar também não, vai continuar a mesma coisa, não teve muita diferença assim. Temos também o despertar da armadura do Shiryu Divino e da Luna, então a galera tá falando assim, nossa, mas não sai mais despertar da armadura dos classe A e classe B? Aí, saiu e foi de uma boa personagem. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo do canal do Nenksan, que você é awake, e vamos para o segundo vídeo de hoje, o vídeo de manhã, caso você não for notificado, aí eu falando sobre o Camus, sobre o CR da Atena, sobre não sei mais o que, tá na capa aí, se vocês quiserem conferir, link nos cards também e ao vídeo anterior a esse, beleza? Então vamos falar primeiramente do nosso personagem de Sagitário, que não tem aqui no servidor global, mas bora lá, talvez essa atualização do gestalt já venha quando ele for lançado no jogo, E aí eu vou trazer uma review pra vocês sobre o gestalt e se ele estiver disponível no duelo sagrado será muito bom, né? Vamos falar sobre o gestalt então, o que que ele teve de alteração? Deixa eu ler aqui pra você, todas essas informações estarão no comentário fixado, aí pra vocês acompanharem também, tá? Cada flechada dourada causa 200% de dano físico, com o máximo de 10 flechas douradas construídas de uma vez a cada flecha dourada, nossa tá, faltou a vírgula aí né gente? E cada flecha dourada que você possui fornecerá gestalt com 5% de redução de dano, e pode acumular até chegar a 30% de redução de dano, o que que isso mudou no gestalt? Nesse vídeo inclusive eu estou gravando em live, tá galera? Então, me segue lá no nem live, a gente tá com a meta de bater 1k lá também estará no comentário fixado, fechou? O que que acontece? O gestalt, ele tava com um problema, que as flechas dele sumiam muito rápido, e chegava no final da VD, ele não tinha dano, ou dependendo né, dos seus causas, que são Saori, nossa, quando o inimigo usava uma June, era insuportável quando o inimigo usava uma June, com Saori ou com Hypnos, por exemplo, ele meio que não causava tanto dano assim, tipo, pra jogar de gestalt, tem que banir June de preferência, e se for ban duplo, pra ele ser mais efetivo ainda, June e Saori, tá? A Hypnos, ele não parece tanto assim, então, dá pra até tentar a sorte, e eu não sei se o Hypnos ainda é counter dele não, e se o cara tiver Saori, você tem que ter algum kill aí na Saori também de preferência né, pra que senão vai incomodar bastante, e são dois counters, bem meta, June e Saori, pelo menos no global enfrentam bastante, tá? Então, beleza, ele vai aumentar a quantidade de flecha dele, isso vai deixar ele um pouquinho mais roubado, principalmente se você usa duplo turno pra ele acumular mais flecha também, então, isso aí é interessante, vai aumentar o dano dele por rodada né, e outro detalhe também do gestalt, como ele é o último personagem, então, tem aquele lance, Ah, o GM não joga porque ele faleceu antes de jogar, Sorrento, também, Afrodite, também, antes de jogar, faleceu, só que o gestalt ainda tem status B, né, normalmente, eu acho que é mediano, né, a sobrevivência dele, ele vai ter essa redução de dano, vai ser muito bom, com o Shun-MM, com o Shun-Sapuri, com o Aldeba Divino, que vai deixar ele ainda mais difícil de ser eliminado, e se você só cair de uma cura, vai melhorar ainda mais, sabe aquele maldito Doku Divino, que a gente tenta atacar, eliminar ele, mas ele tanca muito, porque o Doku, pra quem não sabe, ele tem uma redução de dano passivo, né, então, isso que o Doku Divino tem, que ser muito chato de ser eliminado, obviamente, os status do Doku são bem superiores, mas, para um gestalt, que é um DPS, pô, vai ser bem interessante também, Eu gostei, né, do gestalt, eu acho que não é isso que vai tornar ele quebrado, mas vai ser bem melhor, beleza? O segundo aqui, que nós tivemos uma alteração, que, cara, vai virar meta, véi, eu acho que vai virar meta mesmo, com a Saora ainda prejudicando ele, que é o nosso mito Shiryu Divino, lindíssimo, que eu não faço muito estime com ele, não faço muito estime com ele, Inclusive, eu não estou achando o Shiryu, é porque ele tá de skin, né, deixa eu ver aqui, onde tá o Shiryu Divino com a skin, beleza? O Shiryu Divino, ele, pelo que tá aqui na tradução, ele vai ser despertado no Supremo Escudo Dragão, isso já é um ponto positivo, porque é meio que a gente tem que ter essa skill nível 5, pro Shiryu Divino já ficar despertado, então, a gente não vai ter que gastar livros em uma skill que a gente não usa, vibe, cólera dos 100 gargões, e, tipo assim, eu não vou gastar livros nenhum no meu Shiryu, que, cá pra nós, ele tá bem um padre, inclusive, né? Então, beleza, ele vai ter muitas alterações na skill 2, e também na skill 4, pelo que parece aqui, vai ter também uma nova passiva nele, tá? Eu não sei se esse nova passiva vai ser um balanceamento, tá certo? Eu poderei conferir os textos assim que ele for lançado, se vai ser um balanceamento, pra quem não tem um Shiryu Despertado, vai jogar com esse balanceamento na passiva dele, ou, só quando desperta ele, muda as duas skills, como é o Aldeba Divino, se eu não me engano, né? Então, vamos lá, vai ser despertado o escudo dele, a primeira alteração, Shiryu Divino ganha 35% de redução de dano, e realiza um movimento extra, como é atualmente, tá? É substituído por Alma do Dragão, e ganha um dragão para cada 5% do HP perdido. É, essa Alma do Dragão, essa daqui, não teve alterações atualmente, tá? Não, teve sim, aqui é, recupera 10%, né? Deixa eu ver, consome todas as almas com cada, não, se quer a skill, beleza. Por enquanto, não teve alterações, ele recupera uma Alma do Dragão aqui, ó. Aqui fica o texto dele, deixa eu ver onde fica o texto, que ele ganha uma Alma do Dragão. Cadê, cadê esse 5%? Aqui, ó, a cada 5% do PV perdido, ele ganha uma Alma do Dragão, isso aí não teve alteração. Continuando aqui, o primeiro Buff Extraordinário. Shiryu ganha um total de 250% de HP máximo de shield. Atualmente, ele ganha 150%, galera, ele vai ter um aumento de 40% mais de shield. Ou seja, ele... Sai tacar muito, galera. Nossa Senhora. Quando você pegar aí a galera, bem upado de Shiryu Divino. Então, ele vai ser, tipo... Cara, controla o Shiryu. Se ele ativar esse escudo, vai ser um inferno. Continuando aqui, é... Beleza. E protege os companheiros de equipe laterais, né? Direita e esquerda dele aí, o mais rápido, o mais próximo, o mais lento, o mais próximo da speed que tiver aí no momento que ele ativar o escudo. Aqui, ele teve uma alteração, tá? Ele vai compartilhar 75% do dano, ou seja, na verdade vai ser 25%. Ele compartilha atualmente 70% do dano, beleza? Ou seja, ele absorve 30% do dano, quer dizer... Não, ele vai aumentar, na verdade. Eu tava confundindo aqui. Ele absorve 70% do dano de quem ele tá protegendo. Ele vai aumentar mais 5% da absorção de dano, ou seja, os aliados, né? Que estão protegidos pelo escudo vão sofrer 25% de dano. Cara, eles vão ficar muito tanque. Mas não acabou, galera. Não acabou. Aqui fala que a proteção pode ser rebatida. Aqui não tá muito claro, mas talvez deve ser tipo o Shura, tipo o Artemis no modo caça, né? Que ataca sem cancelar aí a proteção. Acredito que seja isso. Adicionalmente, o HP máximo diminui em 12%. Aqui foi um nerf, né? Ele diminui 10% do seu PV máximo por ação. Vai diminuir em 12% pra compensar esse aumento de 100% a mais do PV dele. Então, quando o meu Shiryu Divino aqui, ele tem... Deixa eu pegar a calculadora. 67 mais 16, 83. Ele vai ganhar mais 83k de PV, galera. Além do que ele já ganhava, né? Que ele já ganhava aí... 83 mais 83, que vai dar... 83 mais 83, mais 41, mais ou menos. Ele vai ganhar 207k. Anteriormente, né? O meu Shiryu ganha mais 124k aqui nesses status atuais. Beleza? Então, vamos continuar aqui. O Shiryu teve muitas alterações de despertar da armadura dele. Vamos lá. Ele pode usar a sua skill, né? Aqui, ó. Da proteção da arma do dragão pra recuperar pontos de vida. Cara, mas vai ficar muito melhor, velho. Consome todas as armas do dragão após o uso. E cada arma do dragão restaura 10% mais cura, né? Que é aqui. Porém, os companheiros aliados vão receber 40% de cura adicional. E continua ainda o tempo que espera por duas rodadas. Ou seja, o Shiryu, ele vai se curar. E quase a metade dos pontos de vida que ele se curar, né? 40% do total que ele curar, ele vai curar os aliados. Então, é quase certo que ele possa curar um personagem de papel quase full. Se ele pegar aí o personagem de PVS, ele pode curar mais da metade dos pontos de vida desse aliado aí. Então, cara, vai ficar muito tanque. Quem está sendo protegido pelo Shiryu vai ser muito difícil de ser eliminado. Literalmente, você vai precisar mesmo de alguém pra controlar o Shiryu, velho. Porque se o inimigo ativar esse escudo, quem que o inimigo proteger no escudo vai ser muito, muito foda mesmo. Eu achei da hora. Ele ainda vai continuar com o counter, né? Do contra-ataque da Saori. Ainda vai tirar os buffs dele, provavelmente, né? Mas ele vai ficar muito foda. E aqui, vou falar da nova passiva dele. Mas antes, a gente prossiga com o vídeo. E não esqueça de deixar aquela moral com o like, a sua inscrição, se possível compartilhar. Se inscrever lá no NemLives pra gente bater um card inscrito também. Comentário fixado também, junto com o texto, beleza? Então, vamos pra nova passiva dele, que eu acredito que deva ser um balanceamento. Inclusive, o balanceamento pode chegar antes do que o seu despertar da armadura, beleza? E é o que aconteceu com a Maiora. A Maiora já sofreu o balanceamento. O GM sofreu o balanceamento antes de chegar o CR deles. Então, o que é a nova passiva dele? Eu não sei se vai acrescentar isso daqui, né? Porque, pô, que é o contra-ataque dele, né? Que aqui não fala. Consor... Não, essa aqui não. Depois que qualquer unidade realizar uma ação, unidade, quando fala unidade, é unidade aliada, acredito eu, tá? Mas pode ser unidade inimiga. Mas não tá escrito unidade inimiga. Se o HP do Shiryu Divino for menor que 60%, Shiryu ganha uma alma de dragão. 15% de defesa dupla, né? E 15% de HP. Isso mesmo. Não basta ele quase triplicar os seus pontos de vida, ele ainda, quando você estiver lá, custando pra eliminar o Shiryu Divino do adversário, ou vice-versa, ele vai se bufar, diminuindo ainda mais o dano que ele sofre e recuperando vida. Cara... Eu tô, assim, sem palavras. Só que, nessa nova passiva, eu não sei se ele vai perder esse dano de contra-ataque que ele tem aqui. Eu espero que não, né? Porque esse contra-ataque aqui é o que faz o Shiryu dar as metade aí no contra-ataque. Então, é isso. Essas foram as várias alterações que o Shiryu Divino teve. Que bom que não chegou a Despertar da Armadura. Essa skill flopadíssima. Vai continuar ainda flopadíssima. Essa skill você só usa pra ganhar o jogo, literalmente. E, por fim, tivemos um buff na... Buff não, né? Tivemos o Despertar da Armadura da Luna, que é um Despertar da Armadura interessante. Por quê? Por quê? Porque nós usamos a Luna no PvE, né, galera? E o que que ela vai ter? Ainda mais meta para o PvE. A Luna, ela, além de dar o duplo turno pro personagem, ela vai dar um buff de ataque de 12%. Podendo ser viável até mesmo para o PvP, pra fazer algumas ciências aí. Igual, por exemplo, eu já trouxe a dupla... O vídeo da Luna aqui, que eu combei ela lá com o Orfeu e tal. Se vocês não viram, eu vou deixar indicado nos cargos o PvPzinho da Luna. Achei fantástico, né? Porque a Luna poderá ser mais viável aí para o PvP também. E, com certeza, vai ainda melhorar no PvE. Então, é isso. Essas foram todas as alterações que tivemos nas notas de atualização dos servidores chineses. Notas bem interessantes, né? Do buff aí no Gestalt, buff aí no CR da Luna e o CR do Chirio Divino. Gostei muito, agora eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam. Vocês estão preparados para o meta de Chirio Divino? E quem que vocês acham que vai ser o trio do Chirio Divino? Chirio Divino, mas quem que ele vai proteger? Porque esses dois vai ser foda. E eu tô pensando em usar aí o meta de... O Kauta do Chirio, né, gente? Quem que é o Kauta do Chirio, gente? Quem que é o Kauta do Chirio? É o nosso amigo Chaka de Virgem. Talvez ele possa aparecer como um anti-meta aí. do Chirio Divino. Mas é esse, Cavaleiros Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Para mais vídeos, vocês estão ligados. Vai ter algum indicado nos cards, esses aí na tela. Valeu e fui! Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri